E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal novo vídeo. Hoje eu trago pra vocês 50 curiosidades rápidas sobre BANDES. O maluco é brabo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar que pra vocês aqui todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa que é a wiki oficial aí do BANDES com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de BANDES ao ar e ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Dereck Ward, Dwayne Macduff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! Bora! 1. O vilão Clance poderia ser muito mais poderoso se não fosse tão apegado a insetos. Isso porque foi revelado em um pop-up que ele tem a capacidade de conseguir controlar qualquer tipo de animal, mas opta a fazer isso apenas com insetos por causa do seu vínculo com eles. 2. Originalmente, os Cavaleiros Eternos eram como anti-encarnadores, explorando ameaças incomuns em vez de combatê-los. Isso foi recontado em Alien Force, pois os Forever Knights se revelaram altamente xenófobos. 3. Especula-se que Sir George tenha ido na Área 51 para roubar tecnologia para os Cavaleiros Eternos. Isso responderia o porquê eles estão tão tunados em certa parte de supremacia alienígena. 4. Derek White revelou o visual de Verdona em Omniverse, no qual vemos aí que ela está muito, mas muito mais velha mesmo. Parece a Dona! Porém, isso não é problema para ela, já que ela pode alterar a sua forma e parecer mais jovem. 5. Os aliens do comercial Ben de Acesso Total existem no universo principal. Isso quer dizer que eles possuem planetas dentro da realidade Prime. Todavia, é provável que Ben não os tenha no seu Omnitrix, já que o conceito desses aliens é serem aliens não funcionais, principalmente o Planta Apocalipse, que é um alien incontrolável. 6. Já o Portaler é um alien que foi criado por um fã para aparecer em um jogo, só que se tornou canônico, já que o Derek afirmou que o Ben tem ele, só que ele está bloqueado. 7. Semelhante à maneira como os humanos têm doadores de órgãos, os transilianos poderiam substituir seus membros pelos de outros membros de sua espécie, mas com muito mais facilidade, sem rejeição de tecido. 8. O estilo de roupa que o Relógio do Poder dá aos alienígenas de bem irado pode ser usado em batalha. Por exemplo, o glutão dele tem um pico no capacete, então poderia esfaquear um oponente com isso. Isso torna os trajes do Relógio do Poder melhores que o Donitrix em termos de luta. 9. Os gourmandes são capazes de comer tocuchas, caso os mesmos estivessem em pedaços pequenos. 10. Eles também podem comer sapos celestiais, mas eles seriam digeridos ou cuspidos de volta. No conceito lógico da coisa, eles só seriam digeridos caso as personalidades deles não tomassem alguma decisão para os tirá-los de lá. 11. O Ward da dimensão em que ele tem o Ward Trix conseguiu seu relógio o comprando de Azimuth, pois nessa dimensão dele, ele estava sem sorte e cheio de dívidas de jogos antigos. 12. O Omnitrix pode mudar o sexo do usuário para se adaptar a uma outra espécie alienígena, como com o DNA necrofrigiano e nemoína. 13. É provável que existam outras transformações da galáxia de Andrônia disponíveis no Omnitrix, além de NRG, ameaça aquática tartagíria, armato e anfíbio. 14. As nemoínas costumam realizar eventos esportivos que ocorrem em senhores ligados à mente, levando a algumas pontuações ultrajantes. 15. Matt Ingenberg disse uma vez que tem um alien favorito que nunca foi conceituado. Seu nome é Triler Wild. 16. Segundo Matt, ele tem poderes musicais e de dança. Já Derek enfatizou na parte da dança e alegou que seus estilos são breakdance e disco. 17. Foi revelado que Triler Wild é da mesma espécie que Wailun Wallace, um morador da cidade de baixo. 18. Mesmo que Feedback pudesse absorver a energia cósmica de um sapo celestial, seria extremamente difícil de drenar o suficiente do Alien-X para afetá-lo. Alien-X também teria que projetar sua energia para que ela pudesse ser absorvida. O Feedback não podia simplesmente se conectar a ele como uma tomada. 19. Derek J. White certa vez afirmou que a aparência do Feedback é, na verdade, um processo de contenção como Eco-Eco e NRG. Mas ele finalmente refutou a declaração adivinha que estava errado. 20. Estrela Polar é feita de um metal alienígena vivo. 21. Matt Wayne disse que Ventriloskid tem poderes telepáticos. 22. O bugador do Omnitrix, Derek, atualizou a cota de poderes do Ventriloskid, adicionando um poder que faz jus ao nome, tendo poderes ventrílocos. Isso significa que Ventriloskid pode controlar outros seres como fantoches, talvez até como marionetes semelhante a Kankuro ou de Naruto. 23. Em centro da criação, Kevin Supremo absorveu apenas a energia em que os aliens de Andromeda foram convertidos por a Gregor, mas não absorveu a estrutura genética de a Gregor. Isso explica porque só obteve os poderes e não ganhou algum aspecto da aparência de a Gregor, mesmo depois de absorvê-lo. 24. A espécie do Arte pode disparar trajetas de espinhos de maneira similar ao jeito que Petro Sapiens dispara seus cristais. 25. Ainda falando do Arte, na dimensão em que ele tem o Omnitrix, o Arte Trix possui controle total. Caraca, mano, o Arte possui controle mestre? E o Ben não? É, tá bom. 26. De acordo com o Derek White, a cidade de baixo foi criada depois que a luta de gigante e gigante do mal em Ben 10 Destruição Alienígena acabou com grande parte de Bellwood. Trabalhadores alienígenas foram trazidos para reconstruir a cidade, e estes trabalhadores construíram um pequeno acampamento sob Bellwood, que cresceu do tamanho de uma cidade ao longo de alguns anos. 27. Já de acordo com o Matt Wayne, a cidade de baixo é um assentamento recente que foi construído após os eventos de Inimigo Supremo Part 2, em que o planeta Terra pode ter se tornado mais atraente para os alienígenas. 28. Muitos aliens que o Ben 13 não tinha, ele acabou ganhando depois que o relógio do herói dele foi sincronizado com o Omnitrix. Um exemplo disso é o Vamp Dude, o Vladat dele. 29. A temática do Malware tende a ser filosófica. Ele não atualiza máquinas. As máquinas o atualizam. 30. Malware, mesmo odiando Azimut, ainda considera como pai. 31. A contraparte do Dr. Animal da realidade de Ben Zarro é um dos poucos cientistas que restaram e está tentando salvar o mundo. 32. Azimut tentou curar Ben Zarro, mas não deu certo e ele acabou sendo infectado pelo mesmo vírus também. 33. Não se sabe ao certo por que o Zombie Tricks de Ben Zarro não o curou, já que um das sucessões do Omnitrix é restaurar erros do código genético, como aconteceu com o irmão da Gwen quando ele foi multado. Talvez isso não foi possível porque o Zombie Tricks não tem essa função. 34. O Zombie Tricks não está embutido fixamente em Ben Zarro, o que significa que ele sai facinho e facinho. 35. Eunice tem o DNA da Gwen de base e significa que Ben quase beijou sua prima. Pois ela sim pode ser contada como membro da família Tennyson. Algo parecido ocorreu com o Glitch no reboot, porque o DNA de Ben é um verdadeiro membro da família Tennyson. 36. É possível que Zizker não estivesse preso no Omnitrix da dimensão da Gwen 10. 37. Ao contrário do Omnitrix, o Neumatrix aceita o DNA de espécies não sapientes e se incluem animais da Terra. Todavia, o Omnitrix também tem animais contados como os cientes, que são os golfinhos e ratos de laboratório. Daryl Mcduff afirmou isso. Já Derek enfatizou. 38. Em um HQ é mostrado que um garoto chamado Tim possui o Omnitrix. Ele foi uma das tentativas do Dr. Psicobos de recriar o Omnitrix. 39. Ben 10.000 criou o Bi-Omnitrix com a ajuda de seus alienígenas mais inteligentes. O mesmo fez para criar uma réplica do Omnitrix para Ken. 40. Ken conheceu seus irmãos, os filhotes do Friagem. 41. Como foi mostrado nesse vídeo aqui, caso o Ben 10.000 unisse forças com Asimuth, eles poderiam criar um Bi-Omnitrix que permite seu usuário virar fusões triplas. 42. Na opinião de Derek, nanochips evoluem para o que o Nanomech é, um zangão. Ou seja, ele não crê que o Nanomech é metade humano. Porém, isso é meio contraditório, já que o próprio Ben, quando se transformou no Nanomech no filme Invaso Alienígena, ele fala que ele é meio zangão, meio humano. 43. Na vibe do Derek, os nanochips evoluídos ainda morariam em uma pequena civilização na cidade de baixo. 44. Como dito antes, quando enfatizei os fatos sobre o Nanomech, Ben, ao se transformar em uma espécie, ele acaba recebendo as informações dela, com poderes e fraquezas. Isso explica como o Ben elaborou nomes perfeitos para os aliens, que ele nunca tinha se transformado logo na primeira aparição delas, como o Fogo Fato, Diabrete e entre outros. E também isso explica como o Ben sabia que ele era metade zangão, metade humano. Então, com isso, a gente pode concluir que o Ben entende mesmo que se ele falou que ele era metade zangão, metade humano, está falado. 45. Como dito nesse vídeo aqui, Zumboso é um humano que foi deixado para morrer após ser mordido por um zumbi. Só que depois ele foi resgatado pelo circo. Isso explica o porquê dele ser um vampiro emocional maluco com poderes de circo ao invés de poderes clássicos de zumbi. 46. Bem irado possui a maioria, se não todos os aliens do Ben Prime. Mas provavelmente não possui o feedback. 47. Da Uen afirma que o professor Paradoxo é similar, mas não baseado em The Doctor, do programa de televisão americano Doctor Who, especialmente o décimo. Curiosamente, 10 alude a Ben 10. Algumas semelhanças entre os dois personagens incluem suas roupas, habilidades de viajar no tempo, traços de caráter, como não gostar de armas e oferecer produtos de confeitaria. O uso das mesmas frases não são conhecidas pelo nome real e são associadas a um relógio de pulso, o crononavegador. 48. O Omnitrix de Omniverse possui as funcionalidades de um relógio digital comum. Isso tira a vibe do Omnitrix ser um relógio que não diz a hora. 49. O Nitauro e Tabeth não são realmente alienígenas, transformações, e foram criadas apenas para o Ben 10 Show, embora não pelo próprio Diffus. 50. Foi confirmado que se o Cromático tentasse absorver o Big Bang, ele viraria pó e instantaneamente. Então foram essas curiosidades rápidas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, falou e tchau! E aí E aí E aí